Ah, voltei pra acabar com o salve do Niggas depois que ele me derrotou. Eu não sou fracote, não. Peraí, o salve dele tá vindo aqui. Que, Dream? Mané, eu vou te dar um tapa. Ô cara, o que você tá fazendo aqui? Pera, é você, Niggas. Ah, tamo junto. Já pra mim criar item bonito. Me diga se eu pareço um pouquinho. O que é isso? Toma. Toma. Eu vou pegar uma granada. O que você vai pegar? O que? Toma. Não tem como agora atirar. É intirável. O que eu faço? O que aconteceu com a minha cara? Eu tô todo sujo. Pera, o que tá acontecendo comigo? Não, 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 não. Eu tenho, Dream. Há, 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 há. Há, 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 há. Ixi, vai ser difícil. Ei. Você não, Niggas. Dá pra ver através dos seus olhos. Ih, você é tão inteligente assim. Toma. Ah. Vem aqui, vem aqui, vem aqui agora. Ah. Ah. Eu não sou tão, tão desinteligente como você. O que você vai pegar por acaso pra ficar invencível? Que, por que você me transformou em zumbi? É que isso tira a sua imortalidade. Droga. Eu sei disso. Eu conheço isso. Isso não vale. Ah, não acredito que você me contaminou. Mas não tem problema. Eu consigo me regenerar. Ha, 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 ha. Você vai pagar as consequências. As consequências não existem pra mim. Eu sou muito poderoso pra ser derrotado. Oh, oh, oh. Ah, tá louco, o bicho irritante? Toma. Ainda pensam que são mais fortes do que a mim. Pera. Meu olho. Meu olho branco. Não. Meu olho não pode ser preto igual ele. Tem que ser. Meu olho tem que ser branco. O que? Como você voltou, Nicolás? É verso. Eu voltei para acabar com você. Lembra daquela vez que você me matou com o Quick? Agora é minha vez. Toma. O que? Minha imortalidade. Ha, ha. Você esqueceu da sua imortalidade. Ah, isso é injusto. Não vou deixar isso assim. Então, o que você vai usar, então? Isso. E... E também... E também... Também... Isso. Ah, você tá... Ah, meu olho. Quer ver? Não pode ser parecido comigo. Toma. Agora já era para você, Nicolás. Que, 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 que. Faca não, faca não. Toma. Ah. Toma essa. Ah. Tá perdendo para mim, né? Perdendo. Você vai pagar por ter fazendo isso. Não vou, não. Eu nem sou rico. Toma. 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 Ah. Agora eu te derroto. É mesmo? Ah. Agora eu vou te derrotar de verdade. Não, 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 não. Delete de novo. Ha, ha, ha. Te derrotei. Finalmente. Ai, tô meio fraco. Se eu vou pegar minha poção de imortalidade... Ah, vou ficar aqui no chão mesmo. Galera, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Demorou para fazer esse vídeo. Minha prima tá aqui em casa agora. Só tá sem fazer barulho. É, gente. Porque meu primo não deixa. Agora eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. E fui.